Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos resolver um exercício de mecânica aplicada trabalhando com o CIR, o centro instantâneo de rotação. Um exercício de mecânica aplicada, sabendo que no instante mostrado a velocidade angular da haste AB é 15 radianos por segundo no sentido horário, determinar a velocidade angular da haste BD e a velocidade do ponto médio da haste BD. A primeira coisa aqui é fazer a análise das rotações para poder saber os sentidos das velocidades e a partir daí encontrar o CIR. Então, vai ser importante encontrar o CIR porque vai reduzir bastante a solução através dos vetores. Então, aqui nós temos a velocidade angular de AB no sentido horário. Então, vou indicar aqui, ó. Essa aqui vai ser a nossa ωAB. quando isso girar nesse sentido esse VD, ele vai apontar aqui para baixo poderia estar indicando para cima também na hora de se resolver você vai verificar qual é o sentido dessa velocidade isso aí você consegue determinar através do CIR. E aqui, ó, como eu tenho um ponto fixo de rotação que é o E eu vou indicar aqui a rotação no sentido anti-horário para ωDE. E agora vem a parte de determinar a posição do CIR que vai ser importante aí, como eu já tinha falado, né. Então, o CIR, como que ele é colocado? Aqui nós temos o vetor VB que ele é perpendicular a barra AB justamente porque o ponto A é um ponto fixo de rotação então aqui a gente vai ter um vetor VB e a partir desses elementos é que nós vamos determinar o CIR como é que a gente vai determinar esse CIR perpendicular a VB eu vou traçar aqui uma reta e perpendicular a VD eu também vou traçar uma reta na junção das duas perpendiculares nós vamos ter o centro instantâneo de rotação que é o CIR então toda vez que você quer determinar o CIR o traçado é sempre feito dessa forma para uma barra traça as perpendiculares para cada um dos vetores e no cruzamento dessas perpendiculares você vai encontrar o CIR que vai indicar que essa barra BD está girando no sentido anti-horário VB, VD então o giro dessa barra BD está sendo ali no anti-horário por isso que eu estou indicando o CIR desta maneira agora eu posso construir ali o quadro de coordenadas a partir do que nós temos no desenho então ponto A eu vou fixar minha origem aqui em D então para chegar em A eu vou ter 0,6 em X eu vou ter 0,45 em Y para o ponto B eu vou ter 0,6 com 0,25 em Y para o ponto D ele vai ser a nossa origem o ponto E ele vai ter 0,2 em X e nada em Y então 0,2 em X 0,1 em Y o CIR vai ser 0,6 em X e nada em Y porque ele está sobre o eixo X e o ponto M que é o ponto médio da barra a gente vai pensar no que? metade para X metade para Y então como é ponto médio eu vou pegar 0,3 em X que é metade desse comprimento e 0,125 em Y que vai ser a metade dessa altura a partir daí nós podemos montar uma equação a partir da barra AB que é o que eu conheço ali inicialmente então VB vai ser igual ao VA mais o ômega AB vetor B menos A como VA é um eixo de rotação fixo essa velocidade aqui é 0 então eu vou poder escrever que VB vai ser igual ômega B gira no sentido horário se ele gira no sentido horário ele vai ficar menos 15K que é o valor dado no enunciado vetor B menos A B menos A vai dar 0 em X e menos 0,2 em Y então menos 0,2 J então a velocidade do ponto B vai ser igual menos 15 vezes menos 0,2 vai dar 3 positivo K vezes J menos I então ele vai ficar menos 3I metros por segundo encontramos o VB podemos agora fazer uma equação entre B e CIR então VB vai ser igual ao VCIR mais ômega BD agora seria da outra barra vetor B menos CIR como CIR aqui tem velocidade 0 para esse instante vamos pegar o valor de VB que nós calculamos que é menos 3I esse ômega BD ele está girando no sentido anti-horário então ele vai ser positivo em K ômega BD K vetor B menos CIR então 0 para X e 0,25 J positivo então isso aqui vai dar menos 3I K vezes J menos I então vai ficar menos 3I igual a menos 0,25 ômega BD também em I cortei esse I com esse I eu vou ter que ômega BD vai ser igual a 12 radianos por segundo isso utilizando o CIR agora eu vou calcular a velocidade de um ponto médio também através do CIR então VM que seria o ponto médio ele vai ser igual ao VCIR mais o ômega BD que seria a velocidade angular dessa barra vetor M menos CIR só para ter ideia se a gente traçar aqui o vetor perpendicular a gente vai saber como vai ser o comportamento dessa velocidade no ponto médio então aqui fazendo um traçado perpendicular eu indico aqui a velocidade do ponto médio então ela vai estar indicando aqui uma certa velocidade perpendicular então vai ter uma componente X negativa uma componente Y também negativa então VM esse VCIR vai ser zero porque é um cento instantâneo de rotação sempre a velocidade no CIR é nula então VM vai ser igual a o ômega BD girando no sentido anti-horário então ele é positivo ômega BD K vetor M menos CIR M menos CIR vai ficar zero três menos zero seis menos zero três I zero cento e vinte e cinco menos zero mais zero cento e vinte e cinco J agora vou poder substituir o doze aqui então VM vai ser igual doze K vetor menos zero três I mais zero vírgula cento e vinte e cinco J K vezes I vai dar J tem um negativo aqui menos J então VM vai ser igual a menos três vírgula seis J K vezes J menos I então doze vezes ponto cento e vinte e cinco menos um e meio I metros por segundo então indica aqui o X negativo e o Y negativo isso quer dizer o que? eu tenho dois vetores que estão apontando para a esquerda e o outro aponta para baixo esse aqui seria componente do I componente X esse aqui seria componente do J se eu fechar o triângulo eu consigo calcular qual é o valor do módulo dessa velocidade do ponto M espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de fazer inscrição no canal e até o próximo vídeo